Olá careca esquisito! Sai daqui Janine! Careca esquisito, minha mãe quer que você avise ao Jorge que a minha irmã Janine está de cama e não vai poder sair com ele hoje. É o quê? Eu lá tenho cara de ser o idiota dos recados por acaso? Minha mãe disse que ia te dar 50 centavos se você desse o recado pra ele careca esquisito. Opa, aí sim você falou a minha língua. Troll, você viu a Jani? Ah sim, a mãe dela me mandou que avisar e que ela, não vou perder a oportunidade de zoar o Jorge. Er, que ela se casou com outro cara. Sinto muito. É o que? Como assim ela se casou com outro cara? Sim Jorge, e é um cara muito bonito, até se parece comigo. Ela podia pelo menos ter me trocado por alguém decente. Ah, é muito engraçado. Troll, que história é essa de que a Jani se casou com outro cara? Não foi esse o recado que eu mandei você dar pro Jorge? É que eu achei esse recado muito mais divertido. Ah, e por falar nisso, eu quero meus 50 centavos em cheque. Eu amo знакомizos. Troll. 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 Obrigado.